E aí galera, beleza? Aqui é o Tio Zero e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Família, como pedido, atendendo a pedido, Tio Zero tá trazendo pra vocês o início da nossa série de Scrap Mecânica, a nossa série aí, como vocês pediram, né? Tio Zero faz série de Scrap Mecânica, estou aqui, acabei de começar o gameplay e, sem mais delongas, let's go! Vamos nessa! Bom, acabei de descer aqui, né? Como vocês podem ver, o jogo ainda não tem um lore, não tem um início. Parece que essa aqui é a nossa nave, o nosso personagem aí, ele tá bem machucado, né? Temos alguns ídios pra pegar aqui nessa nave, porém, ainda não dá porque eu não tenho balde. Vamos dar uma olhada pra cá, que eu acho que os baldes estão aqui. Pera aí, achei o primeiro balde, pera aí, que eu encontro mais de um balde, inclusive, né? Deixa eu pegar logo aqui o balde pra poder tacar lá. Lembrando que esse jogo aqui, a parte de survival dele ainda tá em desenvolvimento, tá? Como vocês podem ver aqui, tem a dica de plantação. Você bota o solo no chão, planta a sua semente, né? Molha, coleta água, na verdade, você molha. Isso aqui é um fertilizante, né? Espera algum tempo e aí o elemento, né? O item cresce e está aqui crescendo. Inclusive, eu vou molhar aqui, deixar molhado, pode ser que tenhamos sucesso em alguma coisa. Vou pegar esses itens aqui, são os primeiros itens, tá? Tudo esse jogo aqui é tudo craftável. Aqui tem um carrinho, né? É um carrinho de mão, meio que feito nas coxas, mas o que eu quero tá aqui. Essa roda. Inclusive, todas as peças desse carrinho aqui, eu quero, né? São itens que eu posso usar pra fazer veículo, né? Inclusive, eu vou ter que fazer um veículo aqui no começo do jogo, logo na nossa série. E lembrando de cara, se você quiser que isso aqui se torne uma série, não esquece também de deixar o seu curtir aí, comenta, tá? Participa e compartilha o vídeo do Tio Zero aí, tenho certeza que todo mundo vai curtir. Eu gostaria muito de fazer uma série real desse jogo aqui, tá? Eu também. Então, eu vou pegar um pouquinho também aqui de árvore. Elas quebram, né? Só que eu tenho que refinar. Inicialmente, eu refino na mão, mas depois eu consigo construir um robô, que vai me ajudar aqui na parte de refinar. Bom, galera, vocês viram aí que eu peguei um pouco de madeira aqui, né? Vamos lá, vamos continuar aqui, levar esses itens aqui, né? Os fertilizantes e tudo que tá aqui comigo no meu inventário. São itens que eu vou precisar. Mas inicialmente, o que eu vou fazer agora é apagar o fogo da nossa nave. Eu vou usar esse balde aqui pra apagar o fogo, porque esse jogo aqui anoitece. E, infelizmente, ainda não dá pra dormir, né? Pelo que eu percebi, não dá pra dormir nesse jogo. Não tem como você, por exemplo, dormir pra dar skip na noite. Eu sou obrigado pelo jogo a jogar de noite. A noite é penumbra total aqui nesse jogo e não tem tocha. A única coisa que tem iluminação nesse jogo aqui são os veículos, tá? São os veículos que tem como botar farol, essas coisas, né? Tem gasolina ali. Interessante a gasolina dentro do fogo, pegando fogo, né? Mas vamos lá. Vamos apagar esse fogo aqui, galera. Bom, galera, olha só. Apaguei o fogo todo aqui, como vocês podem ver. Deixa eu botar aqui. Eu tenho uma luz aqui. Eu sei que essa luz aqui, ela ilumina legal. Eu tenho que achar a bateria daqui, tá? Ó, tá vendo como ela ilumina? Mas eu vou pegar os baús que tem aqui e um pouco esse material aqui dessas árvores, né? O que é isso aqui? Rabanada, né? Rival bit, rival bit, rival bit. Vamos pegar aqui um pouco de componente. Kit se tem aqui, componente kit é muito importante, tá? Aqui, por enquanto, só tem vaca, né? Não tem outro tipo de animal tamável, né? Porque a gente dá milho pra ela. Ela come o milho e ela nos dá leite. Então, vamos fazer com a máscara da edição aí, família? A gente dormir e acordar de manhã, porque só com a máscara da edição dá pra fazer isso. Boa noite. Bom, galera. Como vocês podem ver aí, estamos aí trabalhando com a maravilha da edição, né? Um salve de palmas pro editor aí que fez amanhecer no vídeo. Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Temos aqui a próxima roda, né? O nosso objetivo inicial aqui é encontrar a bateria que a gente vai colocar aqui. Então, vamos lá procurar a bateria. Ela tá aqui no caminho. O nosso objetivo é subir nesse prédio aqui, que a bateria tá ali. Vamos subir as escadas aqui. Acho que aqui tem inimigo já, né? Opa, tem outro balde. Incrível. Vamos achar que tem mais itens. Esses itens aqui são itens de farm, né? O lance de fazer fazenda aqui realmente é o objetivo, né? Porque a gente consegue comida e também recursos aqui plantando, né? Deve ter algum inimigo aqui, ó. Tem um primeiro inimigo aqui, que são esses robôzinhos aqui. Eles fornecem componente eletrônico. Tá vendo aqui, ó. Circuit board. E também a cabeça dele, também, às vezes, cai. Vamos ver aqui, ó. Aqui tá a nossa bateria master. Vamos ver. Nós já temos aqui rodas suficientes pra fazer um carro, né? Temos quatro rodas. O jogo tem queda, tá? A gente morre de queda. Eu já testei isso. Não sei se isso aqui tem dano de queda. Eu queria dar uma testada nisso. Tem. Eu não morri porque Jeová não permitiu, né? Vamos voltar lá pra nossa base. A gente construir... Construir nosso primeiro veículo. E ativar, né? Nossa... Aquela... Ui! Aquele robôzinho lá. Vamos voltar pro nosso acampamento. Ali, cara! Olha só que eu encontrei! Os robôs batendo na vaca, mano! Olha só que... Esse robô aqui é o robô mais difícil, né? É o primeiro robô que te ataca no começo do jogo, né? Infelizmente eu não vou conseguir salvar a vaca. Vamos pegar aqui a nossa... A nossa bateria. E colocar aqui... Cadê a bateria? Vamos pegar ela aqui, ó. E colocar a bateria. Voltou a funcionar aqui a energia de novo na... Na nave, né? Mas eu não consigo consertar ela. Ou algo do tipo. Alguns eles são dão pra pegar. Então eu tenho que tomar cuidado pra não deixar passar. Nós temos aqui um computador... De bordo, né? Micrave, mas não tá funcionando. Tem um radinho aqui. Quando a anteninha tá assim é porque ele tá desligado. E a anteninha tá pra cima. Ele fica tocando uma musiquinha aí que eu acho que eu não vou botar. Porque parece que o YouTube não vai curtir muito. Bom, vamos lá construir o nosso primeiro veículo, né? A gente tem que construir isso aqui. Que é o Scrap Driver Seat. E também a gente tem que construir um Scrap Engine. Bom, a ferramenta tá pronta. Vamos coletar aqui. Beleza. Nós temos aqui a ferramenta. E é com ela que a gente une as partes do carro. Bom, eu preciso fazer um motor. Só que eu preciso disso aqui. O Componente Kit, né? Que é esse aqui, ó. Circuit Board. Esse Circuit Board eu consigo com robôs. Eu também preciso fazer mais rolamentos. São esses aqui. Mas enquanto tá fazendo esse rolamento aqui que eu não vou ficar esperando aqui, ó. Sai um pronto aqui. Eu vou deixar fazer no próximo aqui. Eu vou atrás de circuito. Eu vou atrás de matar robô. Ó, achei a estrutura aqui, ó. Vamos... Ai, caraca. Não. Vai me deitar, não. Eles dão muito dano, cara. Então o ideal é a gente sempre brigar com eles assim, andando pra trás. Tem mais umas partes aqui. Dá pra subir, mas eu preciso... Ah, não. Eu tenho o elevador. O legal é que dá pra usar o elevador pra subir nas estruturas, sabe? A gente consegue subir com esse elevador. Tá vendo aqui? Eu pego aqui e boto setinha pra cima, ó lá. Ó que maravilha. E aí eu acesso os andares. Bom, voltamos aqui. O nosso acampamento. Cheguei, né? E dá pra... É fácil. Não se perder. A dica que eu dou pra vocês é seguir sempre tendo aquela fumaça ali. Antes de entrar aqui, acredito que eu tenho as peças necessárias já pra fazer. Vou começar a montar o nosso veículo. Vou tentar montar aqui dentro. Ô tiozé, se eu vou montar aí dentro não vai dar pra sair na porta. Vai sim. Vamos botar aqui o veículo. Vai ser mais ou menos aqui. Ó. Vou fazer um veículo bem básico, tá? Vai ser a parte do motor. Acho que o motor ocupa quatro aqui, se eu não me engano. Aliás, eu podia utilizar já esses ferros aqui de cara pra fazer uma Decoraciones, né? Pra fazer uma parada mais prof. Vamos coletar isso aqui. Eu só quero ver quanto que ele ocupa. Né? Nossa, o carro tá virado pra cá. Beleza. Nós já sabemos que isso aí vai ocupar isso. E essas peças aí, essas partes aqui, eu quero substituir por metal pra esse cano aqui, ó. Pra ficar tipo um kart que eu quero fazer com vocês, tá? Eu posso levantar aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho liberdade total pra construir a forma que eu quiser. Isso é muito louco, tá? É muito louco. Bem louco. Vou fazer tipo um kartzinho. O motor, eu mandei fazer já o motor? Não, eu não mandei fazer o motor ainda. Eu vou fazer o motor aqui. Ué, subiu. Ele fica cantando enquanto ele vai construindo, né? Bem, bem maneiro. Bom, vamos lá. O motor tá pronto. Vamos coletar esse motor. E lembrar, se você tá assistindo até aqui agora, cara, significa que você gostou. Então, deixa o seu like aí. Compartilha esse vídeo com os seus amigos, tá? E essa ferramenta aqui, eu vou utilizar primeiro pra ligar de cara aqui na direção, pra ele não rodar as rodas aí loucamente por aí. Vamos pegar isso aqui. Eu já vou colocar aqui, 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 aqui. Essa rodinha aqui, ela é bem ruim, tá? Porque ela não tem nada de estabilidade. Mas o carro, pelo menos, vai andar pra cá, pra cá. Eu vou subir um level. Vou andar dois pra lado, porque a nossa roda tem dois pro lado. Precisamos colocar o eixo de direção aqui. Vai fazer com que o nosso carro se mexa. De um lado e pro outro, na barra de direção. É uma forma... Eu vou acertar isso aqui, eu vou mudar depois pra... Aí eu boto aqui, ó. Pã, pã. Acredito que estão no mesmo nível, né? Tá vendo aqui, ó? É um carro velho, né? E eu vou remontar aqui agora, porque eu queria fazer isso aqui com um cano. Com um cano pra ficar com acabamento melhor. E olha isso aqui, assim. Assim, assim, assim. Vai ficar estranho isso aqui? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vai ficar legal. Vai ficar bem mecânico. Agora, com essa ferramenta aqui, eu vou colocar a direção aqui. Eu vou colocar a direção ligada aqui nesses eixos. Eu vou colocar todas pra direita. Tá? Todas as duas giradas pra direita. A nossa tração do motor vai ser a tração traseira. Pode fazer com que o carro empine um pouco, dependendo da potência que eu colocar o motor. Tá? Eu tenho que tomar cuidado. Rodas girando pra frente. Rodas girando pra frente. Nessas rodas aqui, elas podem ficar soltas. Não tem problema. E, bom. Agora é isso, né? Nosso primeiro carro até que ficou bem interessante, hein, família? Não ficou, não? Diga aí nos comentários o que vocês acham. O negócio é o seguinte. Eu removo. Vou pegar aqui agora. Eu só vou fazer um test drive rápido com vocês. Bom, o carro tá andando. Graças a Deus. Tá vendo aqui como é que faz? Eu pego com o meu elevador e eu consigo utilizar ele no mundo externo. Mas, a princípio, tá um carro bem compacto, né? Bem funcional. Ó, o nosso carro funcionando, perfeitamente, né? Tá com as limitações dele, obviamente, devido a ser um pneu todo empendado com fita. E a barra de direção também. Eu acho que eu preciso aumentar um pouco mais a distância da barra de direção e a distância dos eixos. Porque o carro, ele tá derrapando. Então, tem como fazer muita curva. Então, eu vou aumentar um pouco mais a distância dos eixos. Vamos voltar aqui pra dentro da nossa oficina. Pegar esse projeto inicial aqui e reaproveitar ele. Aqui, 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 aqui. Vamos voltar aqui agora. Rolamento. Vou botar a rodinha aqui. O que aconteceu é que a frente agora ficou mais larga. Voltar aqui. Colocarei aqui. Sair com o veículo aqui é importante já de cara, né? Bom, ligou. Uhul! Realmente melhorou um pouco mais a curva dele. Mais que ele derrapa, mas ele tá fazendo curva mais rápida, né? Bom, o carro tá funcionando. O nosso kart. Opa! Vambora, família. Oi! Ó, o carrinho tá andando, né? O carrinho tá andando. A humilde vai estar andando. Tem que achar a estrada, né? Achei na estrada, a gente acha a civilização. O carrinho tá dando o trabalho dele, né? Tá indo, tá fazendo o trabalho dele. Um baú aqui. Eu posso pular do carro, mas é bom frear antes, porque tem dano. Um monstro aqui, ó. Vem, irmão. Não me ameaça, não. Vem. Tem que andar pro lado e pra trás. Senão, ele te acerta com o carro. Meu Deus! Eu vou morrer. Eu vou morrer, família. Eu vou morrer, família. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno muito desagradável. Se vocês estiverem gostando da série e quiserem que continue, não esquece, gente. Comenta. Tá liquidado, tá? Bom, galera. É o seguinte. Está anoitecendo. São 8 horas da noite, né? A gente não consegue viajar de noite sem luz. E não vou conseguir enxergar nada. Vou postacionar o meu veículo aqui. O que eu posso fazer com o meu elevador, né? E é assim que eu vou encerrando o nosso vídeo aqui. Vou deixar aqui o nosso veículo pronto aqui, preparado. E é aquilo, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aí. Se você é novo, inscreva-se. Comente aí, diga nos comentários o que você achou da série. Dá ideias de veículos de base. Enfim, participe comigo. Tá bom, galera? Obrigado. É nóis. E fui. Fui.